Olá, eu sou o Ícaro. E eu sou a Lana. E você já parou pra pensar qual será que é a droga que mais mata no mundo? Então, a droga que mais mata no mundo, pra mostrar que a gente não enrola aqui nesses vídeos, esses caras que ficam fazendo vídeo, enrolando, lá nos 70% do vídeo vai dar a resposta, não. A droga que mais mata no mundo é o... E ela tá entre as principais causas de mortes evitáveis. E ainda assim, ela é proibida entre 10, 13 países, isso pode ter alguma alteração, dependendo da data que você tá vendo nesse vídeo, mas ela é proibida em alguns países, e mesmo assim a droga que tem o maior número de usuários, a droga que mais mata, e nós só estamos falando de mortes. A gente nem tá complicando, falando das inúmeras famílias que são afetadas, das pessoas que adoecem por causa da droga, mas acabam não morrendo, mas o cara tem lá uma cirrose, desenvolve um câncer e por aí vai. É o álcool, é a bebida alcoólica. O interessante é como aqui no Brasil a gente vê o álcool, dentro de uma nomenclatura, nos estudos, toda vez a gente ouve falar, ah, o álcool e as drogas. Como se o álcool não fosse droga. Como se realmente precisasse dessa separação. É mesmo, é? Álcool é droga, sim. E existem muitas pesquisas que falam, ah, tomar uma taça de vinho faz bem pro coração. Mas às vezes a gente acaba esquecendo que essa mesma taça de vinho vai te trazer outras complicações. Então a gente tem que tomar alguns cuidados com algumas publicações, algumas pesquisas que são feitas nessa área nesse sentido. Não é 100% do produto do álcool, bebida alcoólica, que é liberado no Brasil. E falando de ilegal e droga legalizada, a gente não pode esquecer que no Brasil o álcool é legalizado, mas existe uma idade mínima pro uso, que é 18 anos. Então uma vez que eu tenho adolescentes fazendo uso de álcool, eles estão fazendo uso de uma droga que é ilegal pra idade deles. Sabia não? A gente não pode fazer assim. Para tudo. Você que tá assistindo aí. Você consumiu álcool só depois dos 18 anos? Isso nos leva a pensar essa liberdade, né? A sua resposta provavelmente vai ser Não, eu consumi antes. E esse senso comum que a gente tem, ele nos leva a pensar a liberdade que a gente tem com a bebida alcoólica no Brasil. E assim, não é uma liberdade no sentido de boa. A gente não tem consciência dela como droga. Isso não necessariamente é bom. Não é o problema consumir a bebida alcoólica. Ainda que não exista um nível seguro pra você consumir bebida alcoólica. Não tem nível seguro pra você consumir bebida alcoólica. Isso já pode alterar um pouco o meu cérebro. E aí a gente pode entrar nessas questões aí e explicar um pouco o que ela faz talvez no nosso cérebro aí também. Quando você faz uso de álcool, ele vai atingir o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável na tomada de decisão. Ele acaba cortando a comunicação entre os seus neurônios. Então você vai ter alguns problemas, por exemplo, como o de coordenação motora. E aí a gente pode problematizar isso, né? O cara não consegue falar em público, o cara não consegue se soltar. Por exemplo, ah, vou numa festa, quero chegar na menina e trocar uma ideia com ela e eu tenho muita vergonha. Então eu vou lá, tomo um pouco, encho a cara, me solto e chego nela. Mas eu poderia ser uma pessoa bem resolvida se eu fosse mais próximo, como por exemplo, a figura masculina, o meu pai, se eu fosse mais próximo dele, tivesse uma autoestima mais pra frente, eu poderia superar essa barreira. Ia com vergonha igual, mas poderia superar essa barreira e desenvolver algumas habilidades pessoais e aí chegar na pessoa. E não precisaria do álcool pra isso. E não precisaria. Porque a gente pode problematizar. Tá, e agora no teu dia a dia? Você vai passar por inúmeras situações que você precisa enfrentar público. E aí toda vez você vai encher, vai tomar um goró e vai estar alcoolizado, né? É, e eu, como menina, né? Às vezes tem um cara lá na escola que de forma alguma eu me interessaria por ele. Mas aí eu vou pra uma festa, eu consumo álcool, então eu tenho a minha tomada de decisão totalmente alterada, então aquele cara que conscientemente nunca me interessaria, daqui um pouco eu tô me envolvendo com essa pessoa. Naquele período, na balada, sob efeito. E aí lá vem, no outro dia, putz. Quando se fala de álcool, eu sempre acho interessante. Caipirinha, cervejinha, a galera bota no diminutivo, eu não sei se é por carinho ou se é pra minimizar a coisa. É, então parece que é pra minimizar a coisa. Enfim, existe uma liberdade muito grande. A gente tem que pensar que em alguns países desenvolvidos, você tem vedado o contato visual com a bebida alcoólica. Em público, né? Em público, né? As crianças não podem ter acesso a bebida alcoólica. Então, tu vai assistir uma série lá, de repente tu vê o cara saindo na rua, ele tem bebida alcoólica na mão. Tem um saco de pão envolvendo a garrafa, porque ele não pode mostrar isso. A Cruz Azul, em função de tudo isso que tem em volta do álcool, é um movimento de abstinência. Nós, por exemplo, tanto eu quanto o Ícaro, somos abstinentes. A gente não utiliza absolutamente nada de substância nem ilícita, muito menos ilícita. Então, a gente não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica e também não fuma. E aí, pra nós, não é nem um pouco difícil virar uma noite inteira contando piada, rindo, dando gargalhada, jogando alguma coisa. Isso pra nós é algo tranquilo. A gente não precisa do álcool pra se divertir. Mas, é importante falar, a Cruz Azul é um movimento mundial de abstinentes, de pessoas que acreditam que você pode ser feliz sem consumir drogas. Tem um detalhe, né? Mesmo fora do movimento de abstinência da Cruz Azul, mais de 50% da população brasileira é abstinente. Então, esse foi o nosso vídeo sobre a droga que mais mata. E, sim, isso é um assunto muito sério. Mas, é claro que é pra gente refletir e pensar sobre será que essa cervejinha, será que essa coisa assim não é algo perigoso? Que eu devo ter uma consciência, né? caso a pessoa venha fazer uso. Mas, lembrando, não existe nível seguro pro consumo de álcool. É isso aí. Se você quiser mais informação, entre em contato com a gente, dá like aí nesse vídeo, pode fazer comentário, a gente vai responder pra você. Valeu! Valeu!